Gui, bem-vindo à Académica. Estás feliz por abraçar esta nova etapa na tua carreira. Para já quero dizer obrigado. Estou mais feliz, estou muito feliz para chegar aqui, para a nova etapa da minha vida. Estou mais feliz. O que são os teus objetivos para esta fase final da temporada? Para já o meu objetivo, estou aqui, é um novo objetivo, jogar outra vez na primeira divisão, que é um clube bom, que é a Académica. O objetivo é dar o melhor de mim, o máximo, para ajudar o clube também para alcançar o objetivo dele. Tu já jogaste com o Nipléns no Vitória de Guimarães. Aconselhaste com ele antes de tomar a decisão final de ingressar aqui na Académica? Sim, já joguei com o Nipléns lá em Guimarães, no Vitória. Mas antes de conhecer o Nipléns, já tive meus amigos que estiveram cá, ou a Meçã, ou o Sissoko. Antes já me falaram também da Académica. E também eu falei com o Ni, falo muito bem do clube, mas também gostei, gostei. E estou feliz por estar aqui, para ajudar o clube. Para acabar aqui, que mensagem gostarias de deixar aos adeptos da Académica? Quer dizer aos adeptos da Académica que estou feliz de estar aqui. Eu vou dar o máximo, o melhor de mim, para ajudar o clube. Tu és extremo, jogas avançado, mas jogas mais na linha. Como é que tu defines como jogador? Sabe como é, por definir como jogador, um bocado complicado. Vou deixar os outros que me veram jogar, por falar mais, melhor de mim. Mas quais é que achas que são os tuos pontos fortes? Meus pontos fortes? Eu encontrei um, eu não tenho medo de não fixar qualquer adversário. Meu ponto forte é mais isso. Não assistente também, para fazer o gol. Não assistente também, para fazer o gol. Meus pontos fortes?